Fala senhores, como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês? E as novidades? Por aqui, dando uma volta aqui, dando uma olhada na roça aqui, e tomando aquele velho cafezinho do bule, que é o movimento. Vamos por aqui, vendo os bichos. E vocês, como é que estão? Esses dias eu sei que eu estou meio sumido, mas é devido a correria. Muita coisa, muita correria, graças a Deus. Mas está tudo em paz. Estamos aqui, vendo os bichos. A bezerra já correu, não tem costume. Não tem costume de ver. Os bichos aqui é criados no mato. A serra, a região da serra. A região da serra aqui, a serra do Barandão. De vez em quando é meu refúgio aqui. Me esconde de tudo, da cidade, do mundo todo. Porque é o paraíso. Uma parte desse lugar, você é doido. Só isso aqui paga qualquer coisa. Tamo junto, galera. Forte abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E tamo junto. É nóis. É nóis. Tá tudo.